TV Cidade na cobertura das eleições 2019 para Conselho Tutelar. Aí a TV Cidade veio diretamente aqui à Casa dos Conselhos, aqui na cidade do Barro, justamente para saber como está transcorrendo toda a eleição 2019 do PRARA Conselho Tutelar. E a gente vai conversar com a presidenta do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a gente, a senhora Valdênia. Dona Valdênia, como foi que tudo transcorreu até o dia de hoje, domingo, dia exatamente das eleições para Conselho Tutelar? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o CMDCA, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, é o órgão responsável por estar organizando todo o processo de escolha do Conselho Tutelar, certo? Como a gente sabe, vários outros municípios também, todos os municípios, está acontecendo hoje o processo de escolha. E desde abril que a gente vem organizando esse processo, através da seleção dos candidatos, que foi através de inscrição, aí depois teve que comprovar a experiência, depois eles fizeram uma prova e teve todo o decorrer, quando eles ficaram fazendo a campanha eleitoral, participando de debates, se apresentando para a sociedade, enfim. Teve todo um trabalho de mobilização, de organização. Esse ano, pela primeira vez no nosso município, a gente está fazendo o uso de urnas eletrônicas, certo? Em parceria com o TRE, que esteve cedendo essas urnas para a gente. Então, assim, é tudo, é nossa primeira experiência. Queria dizer que é muito importante, e desde já agradecer a participação da população, que no nosso município está acontecendo de forma bem efetiva, a gente comparando com as eleições anteriores, está acontecendo, os eleitores realmente estão comparecendo para escolher, e isso é muito importante, certo? É, Valdênia, a gente, os telespectadores, os telenautas da TV Cidade, já visto que essa matéria vai ser exibida logo mais, mas hoje, domingo, já está transcorrendo as eleições, e eu quero deixar bem claro para você que está votando, muita paciência em votar, né? Valdênia, quantas sessões estão espalhadas por todo o município do Barco? Pronto, no nosso município, a gente tem seis sessões, certo? Duas na sede e as demais nos distritos, certo? Então, assim, a gente fez essa aglomeração de sessões, e aquelas sessões que foram aglomeradas no município, certa gestão, ela esteve disponibilizando transportes no horário da manhã e no horário da tarde, certo? Sendo que os motoristas, eles estão fazendo essa rota, fizeram a rota de manhã enquanto estava tendo eleitor, e agora está também da mesma forma. Então, assim, essas rotas, a aglomeração foi divulgada nas rádios, através de vinheta, através de carro de som, nas redes sociais, no site da prefeitura, Facebook do selo Unicef, grupos de WhatsApp, então, assim, toda uma mobilização para que a gente pudesse estar convocando o eleitor a exercer sua cidadania. Você falou bem a questão do eleitor exercer a sua cidadania, e como é que está transcorrendo as eleições deste ano? Haja vista que são quase 20 e poucos candidatos que estão hoje concorrendo à vaga de conselheiro tutelar. Como foi que tudo transcorreu? Como é que tudo está transcorrendo? Hoje nós temos 25 candidatos, devido à desistência de alguns. Como a gente sabe, devido ao maior número atualmente de candidatos, proporcionalmente aumenta também a quantidade de eleitores comparecendo à urna. Então, assim, é uma coisa que está sendo, todo mundo está comentando que no nosso município não tinha havido ainda uma eleição, que para o processo de escolha de conselho tutelar comparecessem tantos eleitores às urnas. Então, é isso. A gente está trabalhando. Aconteceu um previstozinho, o carro quebrou, mas aí a gente está correndo atrás, coloca outro carro e é isso. Valdênia, a gente sabe que nessa, como podemos dizer, nessa competição, né, para conselheiro tutelar, a gente sabe que é algo muito minucioso e existe todo um cuidado. Como é que vai ser feita a questão da apuração, para que os nossos telenautas possam saber como tudo aconteceu na transparência? Enfim, como é que vai acontecer? Pronto. A apuração de votos vai acontecer lá no auditório das setas, certo? Que é a Secretaria de Assistência Social. E vai ser da seguinte forma. A gente vai fazer a apuração no espaço do Cade Único, onde entrarão as pessoas credenciadas, que são os candidatos, o CMDCA, a comissão, a imprensa e as autoridades. E isso vai ser transmitido no auditório, para que a nossa população também possa estar participando desse momento. E a gente fez dessa forma para ser de uma forma mais organizada e não gerar tumulto, né, durante a apuração. Então, para encerrarmos este bate-papo, né, em relação às eleições de 2019 para conselheiro tutelar, bem, eu queria que nesse exato momento a senhora olhasse para as câmaras da TV Cidade, deixasse um recado. Claro que a gente sabe que vai haver vencedores, aqueles que tentaram, aqueles que não chegaram lá. Qual a mensagem que você deixa, você como presidente do CMDCA? Bom, sempre o que eu... Sempre quando eu tenho a oportunidade, né, eu sempre falo isso, que as pessoas, elas analisem o perfil dos candidatos, escolha aquele que realmente vai vestir a camisa, né, e vai exercer a sua função porque realmente se identifica com o trabalho, não é porque é amigo ou qualquer coisa do tipo, mas realmente porque a pessoa... Eles comprovaram ter experiência com a política da criança e do adolescente, né, e agora cabe à população escolher aqueles que realmente têm o perfil para exercer a função, tendo em vista que o conselho tutelar, ele é um órgão permanente e autônomo nas suas ações e suas atribuições, elas são previstas no conselho da... No estatuto, desculpa, no estatuto da criança e do adolescente. Então, assim, embora a eleição, ela não seja obrigatória, é importante que a população compareça e escolha de forma consciente, né, porque são pessoas que vão estar trabalhando e lutando em prol da garantia e efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, não. E, assim, aquela pessoa que comparece para votar, comparece para escolher, ela está ajudando, né, na garantia, a proteção da infância e juventude do nosso município. E, claro, para completando, ajudando também a melhorar e garantir o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, missão de dever cumprida. É. Pois é, conversamos aí com a presidente do CMDCA, aqui do município do Barra, a senhora Valdênia Denkene Pires, TV Cidade, na cobertura das eleições 2019 do Conselho Tutelar. Pois é, a TV Cidade na cobertura das eleições 2019 para o Conselho Tutelar e a gente está aqui na creche Sossego da Mamãe, creche essa que está sendo sediada algumas sessões do município. E, como vocês podem ver, eu queria que a Tamara mostrasse aqui a nossa cinegrafista é o fluxo de pessoas prontas para votarem, né, já para deflagrarem os seus votos, né, apostando num Brasil melhor, que é o Brasil com novos adolescentes, com crianças, sem o trabalho infantil, sem a prostituição e, claro, mantendo assim uma eleição íntegra e transparente. Denkene Pires, nas eleições 2019 para o Conselho Tutelar, para a TV Cidade, a cidade se vê aqui. A TV Cidade, novamente, aqui da creche Sossego da Mamãe, na cobertura oficial das eleições 2019 para o Conselheiro Tutelar. E, dessa feita, nós vamos conversar com um dos eleitores que aqui estão, também, para deflagrar o seu voto. E a gente vai saber o que é que ele acha dessas eleições para o Conselheiro Tutelar. Primeiramente, boa tarde. Seu Cícero, o que é que o senhor acha dessas eleições 2019 para o Conselho Tutelar? O que o senhor espera dos conselheiros que vão alcançar a vitória o mais breve possível? Ah, que eles sejam eleitos e façam um bom trabalho para o município, que é o que a gente precisa, que a altura dos acontecimentos de, como é que eu digo, de pessoas, de crianças, adolescentes, que muito pai, que não ligam muito para os seus filhos, e tem o tanto do Conselho Tutelar, já evita mais de acontecer alguma coisa, né? Estrupo, essas coisas que a gente não quer que aconteçam nem com o meu filho, nem com o filho de outra pessoa, né? Então, tendo o Conselho Tutelar, já impede que aconteçam algumas coisas nesse sentido, né? Então, automaticamente, o senhor está exercendo uma grande cidadania no dia de hoje? Com certeza, com certeza. Nós todos aqui estamos querendo mudar o país para melhor, assim como todo mundo está fazendo. E começar pelas crianças e o adolescente? Com certeza, com as crianças e o adolescente, e que eles venham e façam um serviço bem feito para todos nós. E qual a mensagem que o senhor deixa a todos os telespectadores da TV Cidade, que estão nos assistindo agora, para aqueles que não puderam vir votar, mas que ainda dá tempo, qual a mensagem que o senhor deixa? Ah, o que eu deixo é que eles venham ser um cidadão, né? Porque desde quando você vota, para alguém que quer exercer um cargo importante como o Conselho Tutelar, quem vem dá tempo, até 17 horas, tem como votar, tem muita gente, e vai ter muita gente, mas é assim, você está votando, você está sendo um cidadão, né? É melhoria para o município, para o país. Então, venha que dá tempo. Então, missão de dever cumprido? Missão de dever cumprido, até 17 horas, e a gente saber quem é que vai estar no poder para exercer essa função bem, né? Não é só ganhar e dizer, vou ter uma função e garantir sua função e fazer pelas crianças e pelos pais em todo o Brasil, né? Pois é, começando aí com o seu Cícero, tem Kenny Pires na cobertura das eleições de 2019 para o Conselho Tutelar para a TV Cidade, a cidade se vê aqui. Pois é, TV Cidade, diretamente da Câmara Municipal, onde também aqui acontece local de votação, e com isso, vocês já podem ver o total de pessoas que aqui estão para votar desde a manhã de hoje, né? É cada um deflagrar o seu voto, cada um querendo expressar a sua cidadania. E segundo informações de assessoria, mais de 295 eleitores já passaram por aqui para exercer a sua cidadania e, claro, escolher os melhores conselheiros tutelar para o município do Barro. E com isso, muita gente ainda se encontra aqui na Câmara Municipal do Barro. Como vocês podem ver, pessoas aqui sentadas, outras pessoas aqui também em pé. Então, enfim, com isso a gente pede que tudo transcorra na Santa Paz. Den Kenny Pires, TV Cidade, na transmissão ao vivo das eleições 2019 de Conselheiro Tutelar. TV Cidade na cobertura oficial das eleições para Conselheiro Tutelar aqui do município do Barro. Com isso, a gente está aí dando total cobertura e deixa feita aqui. E nesse exato momento, vamos conversar com a doutora Luciana, que também está envolvida nessas eleições 2019. Doutora Luciana, primeiramente, boa tarde. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre as eleições 2019 para Conselheiro Tutelar aqui no município do Barro. Boa tarde. A princípio, nós estamos, assim, muito felizes porque a população ouviu o chamamento dos conselheiros, né, do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, ouviram o chamamento dos próprios candidatos e vieram votar, né. Então, o que a gente sente é que existe, está existindo essa preocupação dos nossos conterrâneos aqui no nosso município, dessa preocupação que a problemática é muito séria das políticas da assistência social. Nós precisamos de uns conselheiros atuantes, né, que além de um trabalho também seja uma missão, porque é uma missão muito árdua trabalhar em cima dessa problemática da criança e do adolescente. E nós estamos muito felizes porque realmente eles vieram votar. Temos alguns problemas, estamos passando por alguns problemas devido ao número muito grande de votantes. O número de urnas foram realmente pequenas, né. Tivemos a dificuldade de... fizemos o convite às pessoas para trabalharem na eleição, né, como mesários, e nós não tivemos muito sucesso, então só conseguimos em torno de 90. Então, se nós tivéssemos mais urnas, né, seria até mais fácil esse processo eleitoral ser mais rápido. Mas nós estamos vendo que nós vamos... essa eleição não vai terminar às 5 horas da tarde, porque o número de votantes é muito grande, graças a Deus. Mas, repito, com esse problema, né, com muitos votantes, pouca urna, está dando esse problema. Mas nós estamos tentando agilizar aí para que dê tudo certo. Doutora Luciana, a senhora falou que o grande número de votantes, né, possa não chegar até às 17 horas para fazer o encerramento das eleições de 2019 para o Conselheiro Tutelar. Como foi mantido toda essa organização há meses aí atrás para que fosse realizada com sucesso as eleições de 2019? Quem convoca a eleição dos conselheiros tutelares é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, né. Além dos conselheiros da Criança e do Adolescente, nós temos também uma comissão que se organiza, que faz todo esse processo. Já vem há meses com esse trabalho. É um trabalho muito difícil, é um trabalho que requer muita boa vontade e, desde já, já quero agradecer. Quero agradecer a Valdênia, que é a presidente do Conselho, toda a comissão, né, todas as pessoas da secretaria que se envolveram, que se empenharam. Nós fizemos de tudo para que essa eleição transcorresse na santa paz de Deus. Colocamos transportes, né, para melhorar a demanda, né, dos nossos votantes para que possam vir votar com mais tranquilidade. Infelizmente, é um processo, né, que tem as suas dificuldades, né. Não vai ser 100%, claro. Essas falhas que estão ocorrendo, é uma coisa para se sentar, para que na próxima eleição possa ser corrigidos, né. E que a gente tem que ter, assim, quando a gente prepara, muita gente está preparando, está a questão da eleição para prefeito. Quer dizer, na eleição para prefeito tem todo um apoio, toda uma estrutura. E aqui, o seu conselheiro está fazendo a seleção praticamente só. Tem o apoio da administração, claro, tudo que a gente pode ajudar, nós ajudamos, mas que é muito trabalhoso. Então, desde já, já quero agradecer a equipe que fizeram um trabalho muito bom. E, repito, falhas existem, é impossível, né, mas que a gente está muito feliz porque o povo está querendo votar. E eu peço que saibam escolher, como eu já disse anteriormente, que não seja só um trabalho, seja também uma missão. Então, conversando com a doutora Luciana, ela que é secretária da Assembleia Social. Doutora Luciana, para finalizarmos a nossa conversa, eu queria que a senhora deixasse aí a todos os telespectadores, os telenautos da TV Cidade, o recado e, claro, para aqueles que vão chegar ao sucesso das eleições de 2019, principalmente aos conselheiros que vão obter êxito nesse pleito de agora de 2019. Qual a mensagem que a senhora deixa a todos eles? E eles têm, assim, é uma responsabilidade muito grande ser conselheira tutelar. É um trabalho árduo, é um trabalho em que a gente só se depara com problemas, né, problemas às vezes até muito tristes, que mexem com o nosso psicológico e que eles precisam, assim, realmente estar imbuídos de uma força muito grande, de uma responsabilidade para que possam fazer um trabalho, como eu já disse, volto a frisar, que seja uma missão, que vamos trabalhar. Apoio da administração, a Secretaria da Assistência Social vai ter, como sempre tiver, vai continuar tendo. O que a gente puder fazer para resolver e defender os direitos das crianças e do adolescente, nós estaremos juntos. Quero trabalhar junto com eles, né? Pois é, conversamos aí com a doutora Luciana, ela que é secretária de Assistência Social do município do Barro e também está concluída nas eleições de 2019 aqui do município do Barro. Tem Kenny Pires na cobertura das eleições para o Conselho Tutelar para a TV Cidade. A cidade se vê aqui. A TV Cidade na cobertura oficial das eleições 2019 aqui do Barro, né? Para a Conselha Tutelar. Dessa vez a gente vai conversar com a doutora Luciana. Doutora, fim das eleições, como é que a senhora está nesse exato momento depois de tudo concluído? Boa noite. Boa noite. Grata a Deus, né? Foi um processo eleitoral atípico, né? Porque nós tivemos um número de votantes maior do que nós esperávamos. Mas, assim, eu quero agradecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na pessoa de Valdênia que fez de tudo para que esse processo eleitoral se consumasse da melhor forma. Mas tivemos as nossas falhas, né? Não culpo o Conselho. Eu assumo a responsabilidade como secretária da pasta da assistência social. E que peço desculpas à comunidade que mostrou que estava interessada, cumpriu o seu compromisso social. Isso é muito bom. Graças a Deus. Agradeço demais. E que estamos... Aprendemos com as nossas falhas, que é o mais importante. E que estamos aí. Pronto. Para continuar a nossa luta. Desde já, quero assumir o compromisso como secretário, como primeira-dama, como cidadã. Trabalhar junto com eles, né? Tenho que dar os parabéns aos conselheiros. Temos dois conselheiros que já conhecem o meu trabalho, que é Fatinha Paixão e Jane Dineide. Já sabem o meu trabalho. Gosto de assumir e buscar o melhor possível para que as políticas públicas em favor da criança e do adolescente sejam cumpridas. Então, missão de dever cumprida, né, doutora? Missão cumprida. Agora é só ir para casa, relaxar e esperar o trabalho dos meninos. Com certeza. Pois é. Conversamos aí com a doutora Luciana. Ela, que é secretária da Assistência Social. Denkene Pires, para a TV Cidade. A cidade se vê aqui.